olá galera eu sou ele caso do pdl pedal livre hoje a gente pedalando com o grupo a família máximos no pedal essa trilha que é chamada morro da maconha pedra da maconha olha só a subidinha ali é doce né aqui a gente costuma oferecer 300 reais para quem zerar e quem não zerar dá um real presente mas ninguém topa né aqui do lado aqui essa beleza esse lado infelizmente agora tem pouca água porque no distrito federal está chovendo um pouco mais para o meio do ano esse ponto que a gente aqui é só água né esse lago aqui tem brincadeira bem pessoal eu quero mostrar pra vocês eu quero mostrar pra você é porque que a gente levanta cedo aqui no distrito federal ea gente vai pedalar essa é uma das emoções em todo o brasil quer fazer esse pedal com a gente vem para o distrito federal a emoção é começar na tvn brasil a no médio menino médio que a bora a gente desce pedalando Minha filha, não é pra desfilar não É pra pedalar Vê se anda logo Eu aí Fica desfilando na minha frente Fica desfilando na minha frente Fica desfilando na minha frente